Alô você, alô galera, vamos juntos as emoções do Campeonato Regional 2019 Aqui direto da Arena, Geraldão, pelo Campeonato Regional 2019 As emoções de Pratagi e Chelsea, Chelsea e Pratagi nessa noite de quarta-feira Hoje, 10 de 4 de 2019 Bora batida, bola passa, próximo, Douglas E as emoções do Campeonato Regional, Chelsea e Pratagi, Pratagi e Chelsea E vamos juntos nessa festa aqui da Arena, Geraldão Na proteção de Jimon, sai o goleirão da equipe do time do Chelsea para fazer a proteção O goleirão Cleiton, gira para o lado aqui, tenta chegar Ela foi forte, vai sair daqui a lateral para a equipe do time do Pratagi aqui da Arena, Geraldão Está aqui as crianças, está aqui os nossos amigos, aqui presentes nessa festa Eles estão aqui, sem dúvida nenhuma, vamos juntos Vamos embora aqui buscando espaço Dá um toquezinho para frente Trabalhando aqui o Marcão, tentou tirar Vai embora a equipe do Pratagi, amortece, olha só, de cabeça, girou para o lado Mais ali Aproximação, Gabriel De cabeça o zagueirão do time do Pratagi Olha a batida, bola passa, raspando Vem que bateu forte O goleirão mergulhou ali, o Cleiton O goleirão do time do Chelsea aqui da Arena, Geraldão Botece no peito, chega forte Vamos dar direto para o outro lado, para o lado direito Vai embora ali na marcação O time do Pratagi, você vai continuar aqui da Arena, Geraldão Campeonato Regional 2019 Aqui na Arena, Geraldão Olha a cobrança aqui para frente Vai o Pratagi Vai o Elson O toque para frente, vai trabalhando A bola para frente aqui Olha só, vai tentar girar Corta ali, ali Garoto do time do Pratagi Melhor para frente, corta ali de cabeça O zagueirão Jefferson Vai embora Busca o espaço do time do Chelsea Já tenta girar Faz a pinta Faz a marcação do time do Pratagi Recebe, recupera Toca para o lado esquerdo aqui Vai fazer a pinta Toma ali o pontapé E é falta para o time do Pratagi Arena, Geraldão 2019 O professor Adrian Aqui na Arena, Geraldão Obrigado a todos Obrigado a você Obrigado a galera que se fazem Que fazem parte dessa festa Aqui no Campeonato Regional 2019 Para a cobrança, para frente ali Tentou De cabeça Olha a chance Fica só lamentando Make aí O time do Pratagi Perdeu a oportunidade importante Para mim o marcador Aqui na Arena, Geraldão Pelo Campeonato 2019 2019 nessa noite 10 do 4 de 2019 Nessa quarta-feira maravilhosa Aqui na Arena, Geraldão Obrigado a nosso Deus Todo-Poderoso Vamos torcer para que os jogadores Se comportem nessa partida Elcio faz o lançamento Para a primeira chance Gol do Chelsea Anderson Camisa 10 Abre o marcador Quando o time do Pratagi Perdeu ali um gol O time do Chelsea Reagiu no contra-ataque Vai para a festa Faz 1 a 0 Aqui na Arena, Geraldão As emoções do Campeonato Regional Toco para frente aqui Perde o time da bola Pratagi vai perdendo o jogo Por 1 a 0 É só o primeiro tempo Dessa festa aqui da Arena, Geraldão Vai trabalhando O garoto do time Número 2 O time do Pratagi É o primeiro tempo de jogo Faz a festa Do time do Chelsea Aqui na Arena Trabalha aqui Portanto, o Elcio Abotece Vai trabalhando O time do Pratagi Buscando espaço Já ganha Dá o toquezinho para frente Vai levar a velocidade De cabeça Cortando aqui Sarascando O zagueirão Do time do Chelsea O Dejimó Dejimó Que vem fazendo um trabalho Excepcional Do time do Chelsea Aqui na Arena, Geraldão Vai embora Aqui, olha só Faz a pinta Ganha espaço Pode pintar Atenção Tocou para o Elcio Recebeu O Elcio pode bater De volta Teve a chance O time do Chelsea Com o Elcio Ele tentou caprichar Perdeu o time da bola Vai embora O time do Chelsea Hoje Túlio Tá buscando espaço Gira para o lado Aqui Tentou de cabeça Sobe ali o zagueirão Cristiano Para a frente Já se chega Travando Que jogo Emocionante Aqui na Arena, Geraldão Chelsea, Pratagir Pratagir, Chelsea Vamos juntos Galera da Arena, Geraldão Para começar para a frente Aqui, segura firme O goleirão do time do Pratagir Fazendo a velocidade aqui Olha a batida de longe Ela vai distante Do goleirão Gabriel O time do Pratagir Saiu jogando Bola para a frente Aqui atrás Chegou ali escorrendo A bola vai ser lateral A vitragem do professor Adriano Aqui na Arena, Geraldão Pelo Campeonato Regional 2019 Galera Pratagir, Chelsea Chelsea e Pratagir Vamos juntos Pela terceira jornada No Campeonato Regional 2019 As equipes fazendo O time do Chelsea Está lá No meio da tabela O time do Pratagir Brigando para tentar Com sua classificação Mas temos ainda Muitos jogos pela frente Teremos ainda Cinco partidas Para as equipes Desfrutarem do Campeonato Regional Para brigar Por suas vagas Está dando lateral Portanto O Elcio faz a cobrança Para o time do Chelsea Olha a batida de longe A bola foi muito distante Do gol Só agradece o goleirão Cleiton do time do Aliás o goleirão Gabriel Da equipe do time do Pratagir Bola para frente Aqui atrás do gente Vai embora Corta ali o jogador Zagueirão Marcão Toca para frente Tenta ali botar no chão Para trabalhar A importância está marcando Falta o professor Adrian Falta para o time do Pratagir Aqui na Arena, Geraldão Vai sair jogando o zagueirão Cristiano Da equipe do time do Pratagir Aqui na Arena, Geraldão As emoções Do Campeonato Regional 2019 Bola para frente Aqui atrás do gente Corta ali o Elcio Tentou ali na marcação O Max Dá o Tulha Para amortecer o Tulha Botando aqui no chão Vai embora o time do Chelsea Na velocidade Dá o toque para o lado Na velocidade aqui Buscando espaço Já procura alguém Faz a finta Chegando a marcação Portanto o garoto Da equipe do time Do Pratagir Do Pratagir A bola resvalou ali No O Elton E a bola para o time do Pratagir Toca para frente A pressão do Digimon Segura o leirão Para trabalhar O leirão do time do Chelsea O Cleiton Tenta fazer a finta Tenta fazer a finta Tirando a marcação O Anderson Altou do gol do time Toca aqui para o lado Vai embora o Pratagir Acabou errando o time da bola Solto para frente ali Do Marcos Corta de cabeça O zagueirão do time do Pratagir Faz a finta Ganha espaço Já procura alguém Para trabalhar Faz a finta Marcação do Túlio Se atrapalhando ali O Cristiano Zagueirão do time do Pratagir Toca para frente Elson recupera Vai embora Faz a marcação Toca de calcanha Recupera o time do Pratagir Vai embora na velocidade Buscando espaço Toca para frente Aqui foi forte a bola Estou forte o garoto Da equipe do time do Pratagir Aqui em Tarela Jordão Lembrando a todos Que as numerações Do Pratagir É um pouco Difícil para a gente Conseguir detectar Aquela lição A lição vai tocando Aqui para o lado São numerações Meio complexo Que é um pouco apagado São listinhas azuis Mas ficou complicado Da gente conseguir detectar Em alguns nomes A gente vai ficar devendo Para você Girando para o outro lado Marcamos Botana do chão Lá vem chupo grosso Corta de Cristiano Sai cortando Agora o time do Pratagir Toca para frente Chutou A bola resvalou Ali na cabeça Do zagueirão Do time do Pratagir Os números Mais distantes Fica difícil A gente conseguir Detectar para você Mas vamos tentando Fazer o possível Impossível Vai embora Túlio Lateral para o time do Pratagir Aqui direto Da Arena Jordão É a décima rodada No canal Vamos dar o seu like Dê o seu like É importante dar o like Para a gente Levando para todos E que o canal Possa Levar para muitas regiões Amortece o goleirão Da equipe do time do Chelsea Vai se jogando Dá um toque para frente O golfe muito forte Fazer só uma proteção Ali O zagueirão O zagueirão Paulo Número 14 Do time do Pratagir Vai se jogando O Paulo O Elso amortece Para o time do Chelsea Tem o gol para frente Segura o goleirão Da equipe do Pratagir Para sair jogando Aqui na região do goleirão Gabriel Agora o Elso Trabalha aqui Para o time do Chelsea Toca para o lado direito Recebe Tendo fazer a finta Ganha espaço Ganha o Cristiano Para cortar O zagueirão Cristiano do time do Pratagir É a décima rodada Do Campeonato Regional Nesse belíssimo jogo Primeiro tempo De partida aqui Na Arena Geraldão Abitrade o pessoal Para frente Corta de cabeça Portanto o garoto Do time do Pratagir Você vai curtindo Aqui na Arena Geraldão Para a cobrança Para frente Olha o perigo A bola Segura o goleirão Do time do Pratagir Aqui na Arena Geraldão Faz a pinta Ganha espaço Dá o tapa para frente aqui Bata no peito Gira para o lado O Marcão Faz a cobertura Vai fazer a marcação Ali o garoto Do time do Pratagir Tenta fazer ali A marcação E consegue Escanteio O time do Pratagir Aqui na Arena Geraldão O pessoal Adriel Marcando ali Escanteio A chance Teve a chance De marcar o gol Perdi sua bola Importantíssima Aqui o time do Pratagir Aqui na Arena Geraldão Garoto Ricardo Do time do Pratagir Campeonato Regional 2019 São 5 segundos É pontado Você não pode desperdiçar O time do Pratagir Tem cobrança Para fazer a cobrança Para frente aqui Procura espaço Alguém Túlio Cota de cabeça Para ajudar Vai saindo aqui Lateral Para o time do Pratagir Direto da Arena Geraldão As emoções Do Campeonato Regional 2019 Galera Vai embora Trabalhando o Pratagir Se atrapalhou Digimon O time da bola Olha só o Chelsea Toca para o lado Aqui Pode pintar Bola bateu Ali na rede Do lado de fora Lembrando a todos Que estamos agradecendo Sempre os assinantes Do canal Agradecendo a você Que faz parte Dessa festa Sem dúvida nenhuma Vamos juntos Na proteção ali Vai embora aqui Trabalhando o time do Chelsea Recupra o que é trás Para o zagueiro Digimon Elson Faz a pinta Belíssima jogada Do Elson Procura alguém Gira para o lado direito Na habilidade Marcos de primeira Recupera o Pratagir Agora buscando espaço Ultrapassa a linha divisória Abarcação do Túlio Trabalha um dois O time do Pratagir Vai embora Buscando espaço Tocou para frente aqui Sai coletando o Elson Para ajudar Dando o zagueiro Agora o Pratagir Faz a pinta Ganha espaço Virei para o lado Fica ali Já toca para trás Olha a batida Olha lá Foi da renda Do lado de fora Campeonato Regional Arbitragem Professor Adria Aqui na Na Geraldão No Campeonato Regional 2019 Obrigado as crianças Obrigado aos adultos Obrigado aos adolescentes Obrigado às senhoras Os senhores Por estar fazendo parte Dessa festa aqui Da Areia Geraldão Com a presença Elson aqui Da Areia Geraldão Lembrando a todos Que temos a geladinha Lá no Jão Temos o espetinho Do Amaral Você saboreia Você quer carna? Quer frango? Tem tudo para você Escolher É o espetinho do Amaral Vamos juntos Elson vai para o lado direito Toca de primeira Recebeu Olha só Gol Elson para o time do Chelsea Aqui da Areia Geraldão Faz o segundo gol O time do Chelsea Agora com o Elson Ele trabalhou Colocou no cantinho E vai para o abraço Do time do Chelsea Aqui da Areia Geraldão Passando 2 a 0 E aumentando o marcador Aqui na Areia Geraldão Aumentando o marcador Sem dúvida nenhuma Chega o segundo gol Aqui na Arena Geraldão O time do Pratagir Vai sem dúvida nenhuma Tomando 2 a 0 Teve algumas oportunidades Desperdiçou Vai ter que correr atrás Aqui na Arena Vai embora Buscando espaço Está trabalhando de primeira Faz o ciclo ali Chega o Elson para ajudar O Elson O Coringa Do time do Chelsea Está em todo canto Cobrança para frente aqui Digimão amortece Cristiano Toca para frente Agora trabalhando O time do Pratagir Toca para Cristiano Ganhando espaço aqui Bateu forte Bateu travado Digimão chega para fazer A cobertura Chega travando o time Do Pratagir Buscando espaço Aqui atrás Zagueirão Paulo Para frente Vai vendo as emoções Do Campeonato Regional 2019 Se atrapalhou Ali o time do Pratagir Bateu fraquinho A bola passou Perigosa Campeonato Regional 2019 Aqui na Areia Geraldão O Jassa Que bateu A bola foi fraca Mas foi bem colocada A bola perigosíssima Mergulhou o goleirão Do time do Chelsea E não conseguiu Chegar o Gabriel Abitragir o professor Adrien Aqui na Arena Geraldão Para frente Cota de cabeça Ali o zagueirão Da equipe do time Do Pratagir Direto da Arena Geraldão Zagueirão Paulo Marcos para fazer a cobrança Pelo time do Chelsea Aqui da Arena Amortece Bota ela no chão Olha a batida Do Tullio A bola foi na trave O Fou Fou Quete Daquele Sai Na Arena Geraldão Vai embora Cristiano Para frente Marcão Do Tóquio Video Para o lado Aqui A marcação Do Marcos Em cima Do garoto Número 4 Do time Do Pratagir Garoto Mike Vai jogar O Marcão Do lado direito Ali para Dar o toque Para frente O Marcão Zagueirão Do time Do Chelsea De cabeça Vai embora Fiz ali a marcação Da falta Em cima Do garoto Número 7 Wellington O que falta Para o time É do Pratagir Chega ali Digimon Para fazer A cobertura É o Campeonato Regional Pela décima rodada Nessa noite Belíssima Aqui No 10 Do 4 2019 Noite de quarta Feira E você vai Curtir aqui Da Arena Geraldão Vai botando Para frente Bota ela no chão Marcação Ali Do Tullio Vai embora Na velocidade O time Do Pratagir Buscando espaço Gira para o lado Aqui Tocou Digimon Do carinho Para cortar Vai buscando espaço Vai para frente Aqui Para trabalhar O time Do Pratagir Ultrapassa a linha Divisória Do meu campo Revolta o que é atrás Gira para o lado Aqui Cristiano Zagueirão Do time Do Pratagir Procura alguém Para trabalhar Gira de perna Esquerda Para o lado Sarasgando Ali do carinho Elson Chelsea 2 Pratagir 0 Nesse jogo Aqui da Arena Geraldão Para frente Bota no peito Girão Aqui Estava chegando Aqui do lado Pessoal Já estava Marcando As emoções Do Campeonato Regional 2019 Pessoal Está ali Resolvendo Os garotos Está tudo ok Já Vamos para a festa Aqui da Arena Geraldão Túlio Bota 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 No chão Vai embora Trabalhando aqui Para o lado Esquerdo Trabalhou Dois Vai embora Túlio Marcação Do Cristiano Túlio Ganhou Espaço O chão Girou O chão O chão Gol Gol Do time do Chelsea Aqui na Arena Geraldão Vai para a festa Do time do Chelsea Faz mais um gol Nessa grande festa Aqui na Arena Geraldão Galera O Chelsea Chega ao terceiro gol Aqui na Arena Com o garoto Júnior Número 9 Campeonato Regional 2019 E as emoções Do Campeonato Regional Aqui galera Vai tomar o cartão amarelo Vai tomar uma aguinha Para refrescar a cabeça E você vai ver As emoções Do Campeonato Regional Chegou aí Portanto O garoto Sentiu ali Nas partes baixas Tomou ali O pontapé Do Zagueirão Já está tudo ok Com ele Volta para a festa Aqui na Arena Geraldão E as emoções Foi o Yuri Número 17 E vamos que vamos Nessa grande festa Aqui na Arena Geraldão O time do Pratagi Tem uma chance Tem uma falta Para fazer a cobrança O Zagueirão O Cristiano Para fazer a cobrança Aqui na Arena Geraldão Dois homens na bareira O público vai chegando Para fazer parte Dessa festa E logo logo Daqui a pouco Teremos as emoções De térreo e PSG Meu amigo Vai para a cobrança O time do Pratagi Bateu forte Ela vai Distante do gol Cristiano bateu Vai embora Bola para frente Que é atrás de gente Quero de cabeça E portanto Garoto do 17 Cortou ali o Yuri E as emoções Do Campeonato Regional Aqui na Arena Geraldão Para a cobrança Portanto o Elso Para frente Tentando cortar ali Vai embora Tenta girar Ali portanto O garoto Da equipe do time Do Júnior 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 Faz a pinta Lateral Para a equipe Do Júnior Do Júnior Do Júnior Do Júnior Do Júnior É o Campeonato Regional 2019 As emoções Aqui direto Da Arena Geraldão Aí o Jean Gira para o lado Para o Elso Recebe Um toquezinho Para frente Macão De cabeça Gira aqui Recupera o time Do Pratagi Vai buscando Espa Trabalhando aqui Um dois Da Velocidade Tentou bater A bola resvalou Ali do garoto Do time Do Chelsea Do Anderson Número dez Regional 2019 Aqui da Arena Geraldão Vai curtindo o Pratagi Chelsea Três Para o time do Chelsea Zero para o Pratagi Bata no peito Chega ali o Zagueirão Jão Para fazer a marcação Tenta chegar Olha o toque Mergulha A bola resvalou Ali Mergulhou O goleirão O Cleiton Olha o perigo Tentou Checa O garoto Yuri E a bola vai aqui Portão lateral Para o time do Chelsea Primeiro tempo de jogo Arbitragem Professor Adrian Aqui na Arena Na Geraldão Obrigado a todos Obrigado a galera Que se faz presente Nessa festa Queremos agradecer O nosso amigo Ailton Que manda Arbitragem Aqui para a Arena Vai embora Faz a pinta O Paulo Mateu Tentou girar De perna esquerda Errou O time da bola Campeonatura regional Décima rodada Noite de quarta-feira Noite de festa Aqui na Arena Chega ali o Elson Bata no peito Vai embora Ganhou espaço Mateu no cantinho Ela passa Próximo do gol Quase de novo O Elson Fazia mais um gol Aqui na Arena Já o não Cristiano Vai ser jogando Para o time do Pratagi Dá o lançamento Para frente Corta de cabeça Ali o Marcos Vai embora O time do Pratagi Faz a pinta Marcação do Túlio Jefferson Toca do lado Vai embora Recebe Yuri Tentou tocar Olha o Jefferson Bateu Não teve direção Faz a proteção Marcamos aqui na Arena Chuta para frente Chega ali o Jefferson Cristiano É as emoções Do Campeonatura Regional 2019 Aqui na Arena As emoções É aqui na Arena Faz a cobrança Aqui para o lado Vai embora O time do Pratagi Buscando espaço Gira para o lado Um toque aqui Bateu de primeira Bola põe na trave Meu amigo Ia fazer o golaço Zagueirão Cristiano Olha a cobrança Para frente Cabeciuri Quarta ali Chega hoje Zagueirão Do time do Chelsea Para fazer a marcação Vai embora Túlio Na habilidade Jogador Teco Um dos craques Desse Campeonatura Regional Vai embora Trabalhando Marcos vira para o lado O time do Pratagi Recupera Vai embora Chega ali o Nelson Para fazer a marcação Marcão para frente Bola para frente Atrás de gente Matando peito Vai embora Aqui Vai na velocidade Toca para o lado Túlio bateu Forte Quase chegava O time do Chelsea Novamente Para abrir o marcador Novamente Para elasticar Claro Já abriram o marcador 3 a 0 Vai ganhando O time do Chelsea Passa aqui da Arena Campeonatura Regional Vai na Arena Vai embora Vai embora Vai embora Túlio A marcação do Cristiano Chegou o Gep Para fazer a marcação Olha a chance O Paulo bateu Sem direção A bola foi forte Mas ele errou Bata no peito Vai embora Vai embora o Pratagi Já escorou Tentou tocar para frente Tentou aí o Yuri É o campeonato 2019 Pela décima rodada Nessa noite Melíssima de quarta-feira Dia 10 No 4 de 2019 Noite De festa Aqui na Arena Jordão Túlio Para frente aqui Toca de primeira Garoto do time O Anderson Número 10 Tentou ali Girar para o Paulo Túlio Para o Paulo Paulo faz ali o pivô Recebe o time do Pratagi Recupera Dá um toquezinho de primeira Vai embora na velocidade Aqui o Pratagi Sai rasgando aí Portanto o garoto do time O Anderson Recebe Olha só Vai embora na velocidade aqui Olha o Buscando espaço Chega ali Portanto Zagueirão Jep Para cortar No carinho Para frente Sandro Olha o toque de primeira Dá o bico para frente Direto da Arena Geraldão As emoções Do Campeonato Regional Acobreceu o Elso Aqui Saiu ali o Túlio Olha o Elso Chuto forte Não teve direção E a lateral Para o time do Pratagi A cobra para frente aqui Vai embora Buscando espaço Faz a pinta Busca espaço Importante aqui Para o time do Pratagi Gira para o lado aqui O Jean Zagueirão Saiu fazendo a cobertura Lateral Escanteio Claro Para o time do Pratagi Primeiro tempo de jogo Estamos nos aproximando No finalzinho Nesse primeiro tempo 3 a 0 Até aqui Vai ganhando O Leão 4 de cabeça É bola Para o time do Pratagi Para frente Girou Girada ali Do Zagueirão Do time do Pratagi Zagueirão Cristiano Recuou atrás Para recomeçar O goleirão Da equipe do time Deu Pratagi Chegando e portando A marcação do Elf Levou um pouquinho atrás Camisa 4 Make Para frente Mata no peito Tentou girar Uma girada belíssima Do time do Pratagi Ainda tocou nela O goleirão Cleiton Do time do Chelsea Quem girou ali Foi o Yuri Número 17 Do time do Pratagi Para a cobrança E portanto O time do Pratagi Querendo chegar Chega o golzinho Para frente E o Yuri Sai o Marcão Para a ajuda Lateral Para o time do Pratagi Quer abrir o marcador Aqui Festa o jogo Por 3 a 0 Na Arena Para a cobrança Para a cobrança Vai lá para frente Aqui atrás Deu gente Tentou ali Vai para a cobrança Equipe do time O Túlio Número 8 Chegando e portanto Vai embora Buscando espaço E a batida Gol Um laço Um gol Belíssimo Aqui na Arena Jardão Vai para a festa O garoto Do time do Chelsea Anderson Camisa 10 Vai para a festa Aqui na Arena Jardão Fazendo mais um gol Para o time do Chelsea O quarto gol Na Arena Olha a batida De novo Foi fraquinha Vai ser jogando O goleirão Cleito do time do Chelsea 4 para o time do Chelsea 0 para o Pratagi Vai fazendo Uma belíssima partida O Chelsea até agora O time do Pratagi Chega ali Forte o Elson Toma ali o pontapé E toma falta Aqui na Arena Jardão É as emoções Do Campeonato Regional 2019 O Elson Toma o pontapé E é falta Em cima do craque Elson do time do Chelsea Aí o Jão Vai fazer a cobrança Número 17 Zagueirão Jão Para fazer a cobrança Pelo time Do Chelsea Aqui na Arena Jardão Tem dois homens Na marinha Vai autorizar Professor Adrian Aqui na Arena Preocupado O goleirão Do time Do Pratagi Gabriel Preocupado No Jão Bateu de vela Bola Passa Próximo Um chutaço E está encerrado O primeiro tempo Dessa festa 4 Chelsea 0 Pratagi Arbitragem Arbitragem O professor Adrien Aqui na Arena Jardão Valeu galera A gente volta Já já Para o segundo tempo Dessa belíssima partida Aqui De Pratagi Chelsea Chelsea Pratagi Valeu galera Tchau 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 Tchau